Meu amigo, Eliezer Rodrigues, seja bem-vindo. Tinha gente que dizia que não, tinha gente que ficava, não, isso aí só é balão de ensaio e tal. Meu amigo, prego, batida e ponta virada. Professor Tony Kerley, com pré-candidatura, pré-candidato, não é isso? Pré-candidato. Não, sim, pré-candidato, mas vai pra candidatura, vai ter convenção logo e... Então, vocês que nos acompanham, escutem bem. Fábio Novo, Silvio Mendes, agora Tony Kerley, já estão confirmados nesse processo eleitoral em Teresina. E teve visita especial, não é, Eliezer? Isso. O anúncio foi bastante pomposo no campo da política, esteve aqui em Teresina o presidente nacional do Partido Novo, Eduardo Ribeiro, e também o embaixador do partido, Deltan Dallaiol, ex-procurador-chefe da Operação Lava Jato. Na oportunidade, houve também o anúncio da vice, a pré-candidata à vice, aprovada no processo seletivo do Partido Novo, que foi a advogada e empreendedora Vanessa Viana. Portanto, um dia de grande festa e de muita expectativa no Partido Novo. Vamos saber como foi na reportagem de Edna Maciel. O empresário e professor Tony Kerley, como pré-candidato à Prefeitura de Teresina pelo Partido Novo, foi confirmado em evento no último final de semana. Tony Kerley, que disputa uma eleição pela primeira vez, falou sobre a motivação e expectativas da candidatura e das propostas de mudanças para a cidade. Na ocasião, também foi anunciado o nome da advogada Vanessa Viana para compor a chapa como vice. Nós temos uma chapa de vereadores que é formada por cidadãos comuns, pessoas honestas, que trabalham todos os dias. Não são políticos profissionais, não são pessoas que vieram para o Novo em busca de um contra-cheque, que não vieram para o Novo em busca de uma benesse. São pessoas que lutam pela nossa cidade, que lutam por uma Teresina do futuro, uma Teresina que a gente sonha cada dia melhor. Nós estamos observando que o nosso pré-candidato a prefeito, o professor Tony, ele já está pontuando bem nas pesquisas. A última pesquisa da semana pontuou 6,8%. Isso aí ajuda também a achar proporcional. Lembrar que nós temos as vagas de sobra, que serão as vagas disputadas pelos partidos menores, em que em Teresina, a perspectiva da votação para essa vaga de sobra é de 12 mil para cada partido. Somando toda a legenda. Ou seja, nós temos uma expectativa boa, muito boa, de trazer essa mudança aqui para a Teresina. Com o objetivo de motivar apoiadores e discutir estratégias da pré-campanha, o lançamento do pré-candidato do Partido Novo contou com a presença do presidente nacional do partido, Eduardo Ribeiro, e do ex-deputado e ex-procurador, conhecido pela coordenação da Operação Lava Jato, Deltão Dallagnol, atualmente embaixador do partido. A Teresina e o Piauí também podem experimentar honestidade, competência, boa gestão e bons propósitos na política. É isso que o nosso time, o time do Novo, com o Tony Kelly, representa aqui em Teresina. Honestidade, competência e bons propósitos, que vai fazer diferente. Da mesma forma como a gente já aprovou que é possível fazer em Joinville, levando Joinville a ser a melhor cidade para morar, a terceira mais segura do Brasil, a terceira melhor para empreender e a sétima mais segura do Brasil. E como foi feito em Minas Gerais, com a geração de mais de 800 mil empregos, com a melhor nota de Enem da Educação dos últimos três anos, a melhor nota média, e com uma diminuição pela metade dos crimes violentos que aconteceu em Minas Gerais. Ou seja, a gente tem um time de pessoas qualificadas, técnicas, que são capazes de fazer a diferença em todo o Brasil, inclusive aqui no Piauí. Nós temos um propósito muito claro de tentar transformar a sociedade, transformar, melhorar a vida das pessoas através da política. E não vai ser através desses conchavos de sempre que nós vamos fazer isso. Para você conseguir fazer uma boa gestão com dificuldade financeira, você precisa primeiro ter caráter, colocar gente competente e ser bom gestor. Douglas, um dia realmente, para reforçar essa mensagem do Partido Novo, essa agenda, nesse formato, tem se replicado nas cidades onde há a pré-candidatura majoritária do Partido Novo. Teresina foi incluída nesse planejamento nacional da sigla e é uma cidade que gera expectativas. O professor Tony se mantém animado, levando esse discurso, essa ideologia, o pensamento, a mensagem maior do Partido Novo aos terezinenses e aguarda, portanto, um bom desempenho eleitoral no dia 6 de outubro.